Cascavel está unida, é responsável, é solidária com todos e avança para vencer o coronavírus. Sou Maria Doneda, sou dona de casa e faço a minha parte. Sou Ronaldo Ribeiro, empresário, e faço a minha parte. Sou Diogo Lacerda, sou médico e faço a minha parte. Sou Idesir Primão, sou mecânico e faço a minha parte. Sou Iracema Goshi, sou professora, fui contaminada pelo coronavírus. Venci essa luta e hoje faço a minha parte. Todos juntos, vamos vencer. Socorristas e médico do SEAT foram acionados para prestar atendimento a uma vítima de acidente nesta tarde no bairro São Cristóvão, em Cascavel. Segundo testemunhas, ambos seguiam pela rua Jacarezinho em sentidos opostos. Quando o Celta foi acessar a rua Arnaldo Estrela, bateu contra o ciclista. José Valdir, de aproximadamente 60 anos, sofreu vários cortes e ferimentos pelo corpo. Após o atendimento, ele foi levado à unidade hospitalar. A polícia militar registrou a ocorrência. Ellen Santos, para o Taroba News.